Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório! No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nas mudanças do Galio. O Galio vai sofrer uma baita atualização em breve. Inclusive, só dando um spoiler pra vocês sobre essa atualização, a Riot vê o público falar que ela vai precisar de mais tempo pra lançar ela. Então, essa atualização deveria chegar na próxima semana, porém, como a Riot quer mais tempo, eles vão estar tirando do PBE. Eu tô correndo aqui pra gravar, antes que eles desliguem o PBE pra mostrar pra vocês o que eles vão mudar, o que eles vão remover. Mas tem bastante potencial de dar problema esse daqui. Se liga só. A passiva do Galio, ela vai ser modificada. Não sei se você poderia chamar isso de um rework. É uma modificação bem interessante. O tempo de recarga dela vai estar subindo de 5 pra 6 segundos. Pra quem não sabe o que é a passiva do Galio, basicamente, quando ele dá um primeiro ataque básico num campeão ou numa tropa, ele basicamente dá um golpe em área, certo? Então você pode farmar com isso. Vou pegar e bater nesse menu de trás aqui pra vocês verem, tá vendo? E aí eu causo dano em área, então isso ajuda bastante a gente a empurrar, certo? É uma habilidade que causa bastante dano, é uma habilidade principal do personagem e uma das mais divertidas, arrisco dizer, tá? Então vamos lá, o que que vai mudar? O tempo de recarga dela vai subir de 5 pra 6 segundos, porém, quando você acertar o campeão adversário com uma das habilidades do Galio, o tempo de recarga vai estar sendo reduzido em 4 segundos. Só vai poder fazer isso uma vez. Então, por exemplo, eu não vou poder usar as minhas 3 habilidades e, tipo, tirar todo o tempo de recarga da passiva dele automaticamente. Mas, basicamente, quando você der um ataque básico e um Q dele, você já vai estar dando outro ataque básico com poder, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu praticamente consigo dar dois ataques básicos aqui com a passiva do personagem. Vamos upar um pouco aqui pro Galio pro nível 4, só pra dar uma olhada aqui. Vamos ver como que a gente consegue com o E do personagem, ó. Você consegue pular, ó, e aí você já bate de novo. Tudo bem que, tipo, são 6 segundos e a redução é 2. Então, basicamente, o que você ganha aqui é 2 segundos de tempo de recarga, na melhor das hipóteses, entendeu? Mas, dependendo da situação, no meio da teamfight, você, basicamente, vai conseguir usar mais isso daqui, tá vendo, ó? Então, um ataque básico e outro ataque básico. Dependendo da velocidade de ataque, o personagem não faz muita velocidade de ataque, né? Então, esse tempo, basicamente, esses 2 segundos é o tempo de recarga de um ataque básico do campeão. Então, o que você vai fazer agora com o Galio é dar um ataque básico, usar uma habilidade, um ataque básico, e aí, depois, a passiva dele, entendeu? Então, você vai conseguir colocar 2 passivas do Galio num combo do personagem, ó. Peguei, ó, joguei aqui, um ataque básico, e aí, depois, a passiva novamente, entendeu? Interessante. Pra compensar esse buff no personagem, eles, basicamente, vão estar diminuindo o dano da passiva dele de 15, 200 pra 5, 200. E aí, vai pesar um pouco, porque no League of Legends, você causa, no começo de partida, né, tipo, mais dano, você causa 10 de dano a mais. E no nível inicial, isso, com certeza, deve impactar bastante. Porém, conforme vai estendendo a partida, o dano vai equalizando, e aí vai ficando mais tranquilo. O que vai pesar, em compensação, é que eles reduziram o escalonamento. O escalonamento da passiva do Galio vai estar caindo de 50% AP pra 30%. Então, independente de você poder bater mais com o Galio, você vai ter muito menos dano, conforme você vai fazendo o item e tals. E sempre que a Riot faz essas mudanças, né, de tipo, por exemplo, eu posso usar duas vezes a habilidade, mas eu vou ter menos escalonamento e menos dano. Aí, quer dizer que o personagem vai ficar mais difícil de jogar, porque aí você vai ter que causar um dano a mais, entendeu? Pra você conseguir um ataque a mais, né? Pra você conseguir causar o dano que você causaria antigamente, ou até mais. O que significa que o Galio vai ficar melhor nos níveis altos de Liga Folagens e pior nos níveis baixos, né? Então, no diamante pra cima, o personagem vai ficar roubado. Provavelmente vai tomar nerdo por causa disso, mas é a vida, né? Bom, uma coisa interessante que a passiva do Galio vai ter agora, e você vai brilhar o olho agora com isso, é que ele vai ter um escalonamento de vida. Oh my god! O Galio vai ter um escalonamento de vida na passiva dele, mano. A passiva do Galio, mano, tipo, ela vai ter menos escalonamento AP, mas 5% da vida do personagem vai ser causada em dano, e é um personagem que tem muita vida, olha isso. Nesse momento, eu tô com 2.800 de vida. Se eu pegar aqui, ó, vou usar os itens aqui só pra abrir espaço. Vamos lá. Vou colocar um Armog. Eu não vou tryhardar, não. Vou colocar só um Armog e um Relay, vai. E talvez eu deva colocar mais um item, vai. Vai um terceiro item. Vamos pegar um item aqui que dê bastante vida. Tá, acho que Liandre parece ser uma boa escolha. Eu não quero pegar e colocar um bagulho muito troll, não. Acho que esse build aqui não tá tão troll. A gente tá com 4.200 de vida nesse momento. Ah, inclusive, muitos itens AP dão vida também. A Rush tá melhorando isso agora, né? Então isso vai ficar melhor ainda no personagem. Nesse momento eu tô causando 452. Eu vou colocar na tela aqui quanto que o Galio causa no League of Legends atualmente no nível 18 e com 3 itens. Pode ser esses 3 mesmo. Eu vou colocar aí uns 200 de AP pra você ver mais ou menos a diferença, né? E lembrando que eu posso causar duas vezes o dano, né? Eu bato a primeira vez, 450. E aí depois eu bato a segunda vez, 517. Então isso, com certeza, fortalece demais a passiva do personagem. Sinceramente, achei bem legal essa mudança que o personagem tá sofrendo. Bom, pra compensar esse buff na passiva do personagem, o W do personagem agora, a redução de dano mágico que ele ganha vai estar sendo reduzida de 5% de AP pra 3%. Então, por exemplo, se antigamente com 100 de AP eu ganhava 5% a mais de resistência, com 1000 eu ganharia 50%. Não que você vai atingir 1000, mas só dando um exemplo. Agora você não vai ganhar mais 50% com 1000, você vai ganhar apenas 30%. Lembrando que a resistência física dessa habilidade do W dele, né? Ele ganha 50% da resistência em resistência física. Então, por exemplo, se eu tenho 60% de resistência mágica com o W do personagem, eu vou ter 30% de resistência física, o que significa que esse nerf vai estar diminuindo pra 1,5% de resistência pra cada 100 de AP. Então, é um nerf considerável se a gente for analisar. Mas vamos ser sinceros, a ideia da Ratch é fazer o Galio ficar mais tanque e poder se beneficiar mais de itens tanques. Então, independente, mano, Galio, agora você vai loucamente aí encher o personagem de vida e causar mais dano com o personagem. Isso sempre é uma coisa positiva, né? Eu gosto muito do Cajeda das Eras. Esse é um dos meus itens favoritos do League of Legends. E, cara, só ele tem todas as estatísticas perfeitas pro Galio, né? Ele vai dar dano pra ele em AP, vai dar dano pra ele na vida, ainda dá mana. Pô, esse item é muito bom. E ainda escala com o nível, né? Com o tempo de partida. Nesse momento, a gente tá com 4.600, estamos causando 480 de dano na passiva do personagem. E lembrando, né, que a gente ainda tem essa questão de poder bater duas vezes. Então, na rota, isso já vai ser chato pra caramba. Vamos voltar aqui e resetar o game pra você ter ideia de como vai ser. Na rota, a gente vai chegar no nível inicial, aí a gente vai chegar no adversário, dá um ataque básico, dá um Q nele, dá um ataque básico, bota o Ignite. Quantos danos a gente consegue causar? Porque você vê que eu causei 320 de dano, né? No meu caso, eu tenho 690. Tudo bem que o boneco de alvo não tem resistência. Mas, pô, é um combo que a gente vai ter bastante dano. Uma coisa triste dessa habilidade, né, que tipo, o Q dele, ele continua causando dano depois, né? Então, você pensaria, eu vou dar o Q, né, o Q dele, e depois eu vou dar um ataque básico. Aí eu vou pegar, ó, a passiva dele vai resetar. Na verdade, não. Só pega pela primeira vez. Talvez os jogadores bons do Galho, e se a gente tivesse com um ping menor, daria pra gente ver melhor isso daqui. Mas a ideia seria o quê? A gente pegar e dar um ataque básico cancelando ele com o quê? Ou cancelar a animação do Q dele com um ataque básico. Será que a gente consegue? Vamos ver se eu consigo, porque vai ser muito difícil. Basicamente, eu vou aqui, ó. Não, não dá. Talvez, se a gente tiver um ping muito baixo, dê pra fazer. Aí você consegue dar um ataque básico, e aí você cancela. Mas, de qualquer maneira, o combo completo do personagem, né, no nível 3, já vai ser muito forte. Então, isso vai dar muito poder de all-in pro Galho, né? Você vai chegar no cara, ó. Pum. Pei. 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 Pronto, acabou, cara. Tá vendo? Com poucos ataques básicos, já dei quase 700 de dano. Já é praticamente a vida de um maguinho na rota, sabe? Tudo bem que tem a redução que vai acontecer, que a gente teria que ver num all-in. Mas eu acho que isso fortalece demais o all-in do personagem. ele vai ficar muito mais forte nessa próxima atualização. Lembrando que a Reddit tirou isso e não vai sair agora essa semana, vai sair só semana que vem, infelizmente. Mas tá aí o novo Galho pra vocês. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Escreve nos comentários.